Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra, mais uma tarde hoje aqui ensolarada na região norte, município de Tomé Assu, estado do Pará, polo produtivo de Pitaia e também do açaí, do cacau, do cupuaçu e da pimenta do reino, aqui é uma terra farta e vamos aí para mais um quadro hoje de perguntas e respostas, sempre levando aí a boa informação para você amigo produtor rural e também para você que busca aprender tudo sobre a cultura da Pitaia não perca sua oportunidade, estamos aí no mês das mães, no mês das mães e tem promoção aqui de novo aqui no canal Salada Produtos da Terra, para você que busca aprender tudo sobre a cultura da Pitaia não sabe por onde começar, acabou de achar dois especialistas no cultivo da fruta eu Alberto Salada e professor Pitaia, estamos aí com o nosso curso, são mais de 5 horas de conteúdo onde você pode aprender tudo sobre a cultura da Pitaia, do início do plantio até a colheita não perca sua oportunidade, vou deixar o nosso site aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado ou você pode acessar o www.comoplantarapitaia.com e faça parte dessa família vamos para a nossa vinheta e volto já com o quadro de perguntas e respostas de hoje então gente, a pergunta de hoje é da dona Sônia Rocha ela é daí de Prata, Paraíba muito obrigado a todos vocês aí da Paraíba sempre contribuindo aqui com o canal Salada Produtos da Terra Dona Sônia pergunta seguinte, Alberto, como reconhecer se uma Pitaia é alto fértil ou não? essa é a pergunta que vamos responder hoje então dona Sônia Rocha e a todos vocês que acompanham aqui o canal Salada Produtos da Terra eu já tenho outros vídeos falando a respeito das Pitaias alto fértil e das Pitaias estéreos mas como que nós podemos identificar uma Pitaia estéreo ou uma Pitaia alto fértil? como que a gente pode identificar? o primeiro de tudo, a melhor maneira de você identificar qual variedade você plantou qual variedade você vai plantar aí no seu sítio? é no ato da compra então no momento que você vai comprar essa muda seja na internet, seja de um produtor próximo do seu sítio você já tem que saber, porque esse produtor que vai lhe vender a muda se for um produtor de confiança, um produtor confiável, sério ele vai lhe falar, olha, essa variedade aqui, ela é vermelha de polpa roxa, alto fértil ou ela é vermelha de polpa roxa, estéreo, que precisa de polinização então no ato da compra você já tem que saber qual variedade você vai plantar para você poder saber se é alto fértil, se não é alto fértil e para isso acontecer você tem que escolher ou procurar um produtor que seja um produtor confiável um produtor que tenha credibilidade no mercado e nós temos vários aí, eu já citei nome de vários aí que tem o compromisso de vender e entregar as mudas, tá bom? e a segunda opção é você saber quais variedades que você pode escolher então quais são as variedades hoje alto fértil que estão plantando na maioria dos casos olha aí, Terunha do Vale, Boreal Red, Royal Red, Chinesa, a Costa Rica que é essa que vocês estão vendo tudo isso que vocês estão vendo aqui é a Costa Rica essas variedades são vermelhas de polpa roxa, alto fértil, tá? Costa Rica, Chinesa, Terunha do Vale, Boreal Red, Royal Red, todas são vermelhas de polpa roxa, alto fértil quais são as brancas, as pitais de polpa branca que são alto fértil? Vietnames White, Thai White, as duas do Cerrado, que são a Lua do Cerrado e a Luz do Cerrado são variedades de pitaia de polpa branca que são alto fértil, tá? quais são as variedades que são estéreos? tem várias, a maioria das importadas são estéreos, tá? a maioria das importadas são estéreos quais são as mais comuns estéreos que nós temos aqui? já são mais antigas a Pink, a Nicarágua Pink, a Nicarágua Orejona são variedades de polpa roxa que são estéreos que precisa de polinização cruzada ou seja, você pode pegar o polo da branca e colocar na Pink e na Orejona que vai gerar fruto, tá bom? dá para polinizar com duas variedades estéreos cruzando o polo entre elas então, ó, Pink, Nicarágua Pink, Nicarágua Orejona essas importadas que tem aí todinha, grafite, porpo reis essas variedades com nome estranho, a maioria delas são estéreos, tá bom? então, para você que vai começar o plantio agora, a dica é plante uma variedade que seja alto fértil para que você não tenha esse trabalho de ter que ir à noite fazer polinização e nós temos várias aí repetir Costa Rica Peruia do Vale Boreal Red Royal Red Chinesa tem a vermelha vermelha mexicana tem várias aí tem outras ainda mas as que são mais cultivadas hoje são essas, tá? vermelha de polpa roxa alto fértil, tá? a outra maneira de você identificar também é se você planta uma pitaia lá só tem um pé de pitaia e ela dá flor, dá flor, dá flor e não gera fruto com certeza essa variedade, então, ela é estéreo porque a variedade que é alto fértil ela não precisa de uma segunda planta ou de uma segunda variedade para poder gerar fruto por exemplo se você planta uma Pink você tem que ter a Pink e uma Branca para que você use o pólen da Branca para polinizar a Pink e o pólen da Pink para polinizar a Branca tá certo? então é assim que se identifica mas a melhor maneira de você identificar é no ato da compra tá? no ato da compra você já tem que saber o que você está comprando qual o material que você está comprando e segundo se ela gera flor e não gera fruto é porque essa variedade ela é estéreo tá certo? então esse é o vídeo de hoje começou a cair uma garoinha aqui na nossa região e aproveitando mandar um abraço aí para Pires da Rocha muito abraço aí para o pessoal aí Pires da Rocha que é de Aracatuba, São Paulo dona Maria do Socorro Costa aí do Sítio dos Sonhos um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo